Música Olha, uns 15 anos da minha filha, Andem, é um orgulho 100%, porque ela é obediente, estudiosa, Andem, tudo que de bom ela tem, Andem. Tudo que um pai gostaria que uma filha... É, isso é verdade, tudo que um pai gostaria de ter uma filha é ela, a Juliana. E olha só a mãe, que tá aqui também uma filha, vamos pegar na mão dessa mãe, olha, gelada a mão da mãe aqui, olha só. Fala pra gente, o que é ser mãe de uma adolescente que hoje, 15 anos, mudando, vamos falar, vamos passando uma nova etapa da vida, o que você tem pra dizer pra ela? Pra minha filha, o que eu tenho que dizer pra minha filha, que Deus do dia que eu soube que eu estava grávida dela, como dos meus outros dois filhos, melhor coisa do mundo é ser mãe. E dela, então, sem palavras, que é uma filha maravilhosa, a gente é apaixonadão uma pela outra, né? Então, sem palavras, e o que eu desejo pra minha filha é pros meus três filhos, é toda a felicidade do mundo. A felicidade deles é a minha felicidade. Juliana, 15 aninhos, o que você tem pra dizer pra essa mãe, pra esse pai, até aqui nesse momento seu de 15 anos de idade que você tá completando hoje? Desde pequena eu pensei que meus pais eram os melhores pais do mundo e nunca, nada fez diferente. Eu adoro eles muito e eu tô adorando eles estarem aqui do meu lado, mostrando que me amam de volta. Como você se sente ter vindo aqui pra esse momento tão especial da tua sobrinha? Olha, eu posso dizer assim que foi um dos maiores presentes de Deus, porque quando ela saiu há 14 anos e 8 meses de dentro da minha casa pra vir pra cá, eu achei que era tão longe que eu não iria vê-la nunca mais. E hoje eu tô tendo este presente, essa graça. Tá lindo, maravilhoso, eu tô muito feliz. Olha só, essa daqui é a rainha da nossa comunidade, aqui prestigiando 15 anos da Juliana. Ângela, qual a mensagem que você tem pra pequena grande Juliana, que hoje tá passando por uma nova fase da vida dela? Olha, a Juliana é como se fosse realmente membro da minha família. Já faz 5 anos que nós convivemos, ela e o Iago, meu pequenininho de 15 anos também, né? São muito amigos, então assim, a Lênio, o Ricardo, os filhos deles são realmente a minha família. Eu espero assim que ela tenha assim tudo o que ela merecer e desejar, que seja assim com sabedoria e que tudo vai se realizar porque eles são jovens, né? Que ela seja muito feliz. E hoje é um dia especial e o Rafa, tem uma, vai ter algo especial também pra você, Juliana. E Rafa, dá pra você dar uma palinha daquela música bacana que você escolheu pra ela? Vamos lá. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram, meu pequeno anjo que agora fascina, para sempre vai ser a minha menina. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram, meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre a minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que eu vá. Que a luz do céu derrame sobre você todas as bênçãos de paz, alegria, felicidade, amizade, humildade, é de muito, muito amor. Filha amada, nós te amamos muito. Feliz aniversário. Filha amada, não é maior que o meu amor, nem mais bonito, me desespero a procurar. Juliana, nós não pudemos pedir uma irmã melhor, você nos amazou todos os dias com tudo que você faz em uma conferência, porque nós somos sempre tão católicos. Parabéns, Lene, por toda a dedicação. Parabéns, Ricardo, avó, pela sua contribuição genial. Rafa, Rafa, Matheus, Juliana, parabéns. E agradeço a Deus todos os dias pela família maravilhosa que você tem, tá? Parabéns. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua, a televisão que toca tudo de bom pra você. E agora, Simba, na Siri TV, canal 7. Simbão, como é que você tá, meu amigo? Eu vou te falar, cada vez que a gente chega no lugar e vê você, a gente sabe que já vai ter alegria. Ó, a gente tenta fazer o melhor, né, Juliana? E aí a gente vai tocando, tentar fazer a alegria da galera. Simbão, e o que você vai tocar hoje aqui? Muita coisa. É? Eu vou até deixando o pessoal agora com a música mais ambiente, deixar o pessoal terminar o jantar. E daí pra frente, meu amigo, o jeito que o pessoal mexer, a gente vai aumentando. Vai tocar funk, vai tocar o Top Foggy, vai tocar a rocha, que eu gosto, trazendo o pessoal a rocha. Meu amigo Marcelo Neves tá guardado aqui. Oh, não pode deixar, ué. Não pode deixar de tocar meu amigo Marcelo Neves. Muita coisa boa. Nossa TV Canadá, TV que fala sua língua, canal 10, a Rogers. E agora, Cine TV, canal 7, pra mais de 13 milhões de telespectadores. E eu tô com a minha querida amiga, Cybele Iglesias, nessa festa linda, né, Cybele? Maravilhosa. A Lene tá de parabéns pela organização. Ricardo, vem cá, meu amor. O pai da... 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 Já ia falar o pai da... O pai da noiva, meu amor, meu Deus, Cybele. O cara vai me matar. Já tá querendo... Já tá querendo casar minha filha. Tá louco. Parabéns pela festa. E a Juliana, pô, parabéns. Ju, parabéns, tudo de bom. Ju, parabéns. Ju, tenha uma vida muito feliz. Muito, muito feliz. Eu espero que ela tenha divertido hoje. E feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu espero que você tenha um bom dia e eu espero que você tenha divertido. Tudo de melhor, muita felicidade, muita alegria. Feliz aniversário. Have a good day. A Juliana, adorei, mas estou ainda adorando dividir esse dia com você, fazer a coreografia. É muito bom fazer parte dessa festa. Tenho certeza que todos que estão aqui hoje vieram de coração aberto para prestigiar esse momento. Queria desejar à Juliana muitas felicidades, muita paz, alegria ao longo da vida. Simplesmente desejo que traga uma vida cheia de sucessos dentro de tudo o que ela merece e toda a família dela merece. Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Olha aí, gente! Juliana, é que neste dia é tão especial para ti, principalmente eu também fazer toda esta beleza do coração para ela. Juliana, foi com todo o carinho, com todo o gosto. Nosso Senhor te abençoe nós e para o teu futuro. Juliana, daqui para frente, nessa tua nova etapa, eu quero que seja tudo de bom para ti e com muito amor. Eu te amo. Que você seja feliz, não importa de que jeito. Se você for feliz, para mim está tudo perfeito. A mãe te ama muito. Olha só, que coisa linda aqui. A mãe te ama muito.